1954, dois jovens que nunca tinham saído do Japão. Seis dias em um avião. Na mala, uma moto desmontada em uma corrida no Brasil. Tem coisas que só dão certo depois que tudo dá errado. O que eu mais me lembro de 1954 é que eu era muito pequenininho. Muito bem, Wilson. E que mais? Eu sou estilo Honda. Eu acho que ele queria provar ao mundo que a Honda era realmente uma empresa que fabricava produtos e poderia competir. Então, se é um produto ganhador, a marca é uma marca ganhadora. Bingo! Segura aí, Roberto. Sem spoiler, né? Continuando a história, não existe Honda sem competição. O nosso fundador, o Sr. Soichiro Honda, ama a corrida. E ele decidiu fazer uma corrida antes de estabilizar a empresa. Então, isso foi muito desafiante. Esse espírito de desafio, né? Vamos dizer assim. Isso está enraizado não só no Japão, mas aqui no Brasil também. Hoje, seu nome está na marca que é a maior campeã do planeta no motociclismo. Parece que a persistência e o destino entraram de acordo para fazer uma história acontecer. Sua deixa, Roberto. A história é saborosa. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Tem alguma coisa no seu óculos aqui que tem uma fica. Vamos de novo. Agora sim. Roberto, take 2. A história é saborosa. Então, o Soichiro Honda inventou de fazer um protótipo. Então, essa era a Honda R 125. A primeira moto de competição construída pela marca para fazer sua estreia em corridas fora do Japão. Você aponta para um cara lá, Mikio Omura, 20 anos, e fala você sabe o Brasil bem longe? Você vai fazer o quê? Correr lá. Entre o Japão e o Brasil é do outro lado do mundo. É muito longe. Você entendeu? Entendi sim. 400 anos, aí está a metrópole. As comemorações do quarto centenário vão começar. Vinha aí a temporada de motociclismo paulistano, com pilotos do mundo todo, além do japonês Mikio Omura, que chegava para competir pela desconhecida Honda. E pode acreditar, na mala veio a moto. Sem dinheiro para despachar, foi declarada como bagagem pessoal e veio desmontada, peça por peça. Para montar a moto, veio junto o engenheiro Toshide Baba. A Honda preparou a primeira R, né? As motos de competição Honda tem o R no começo. Mas por que R? O assunto é bastante longo, né? Verdade. Voltando, a dupla logo começou a trabalhar. Baba montava a R125, enquanto Omura ia conhecer Interlagos. Esse japonês declarou que nunca tinha visto nada parecido. As corridas de motocicletas no Japão eram feitas em pistas não asfaltadas. A R125 não era a moto para competir nessa prova, para correr no asfalto. Olha, eu acho que foi um desafio, né? Uma motocicleta que talvez é pequena, ainda de motor pequeno, né? Ela tinha um guidão largo, tinha uma roda grande na frente. A postura do piloto era muito mais semelhante ao que é hoje andar uma moto de cross. A inferioridade se confirmou nos treinos. Omura e Baba ficaram desolados. Dia de prova. Omura posicionou sua moto para a largada. Era o 18º entre 25 competidores. Só que pesava nas costas dele a palavra do Soichiro Honda antes de ele sair, e falou para os dois. A vitória não importa, mas terminem a corrida. Custe o que custar. Vocês não voltem para o Japão se vocês não terminarem a corrida. A valentia da R125 e do japonês deixaram para trás rivais muito mais preparados e bem equipados. Então o grid era muito premiado. Tinha gente campeã do mundo. Omura conseguiu um heróico 13º lugar. Mas assim, 13º em 25 com aquela moto foi uma conquista. É, mas a alegria durou pouco. A organização desse evento parece que deixaram de pagar o frete dessa motocicleta e depois também a premiação para o piloto que participasse, independente da sua colocação. Aí vem talvez a história dentro da história. Para eles voltarem ao Japão, essa moto, primeira Honda fabricada especificamente para a competição, teve que ser vendida para poder bancar a volta deles para o Japão. Mas não ia ficar assim. Anos mais tarde, a Honda ia querer resgatar essa moto tão importante para uma história tão grandiosa. Nós procuramos, imagina, em todo lugar. Perguntamos para todo mundo se poderia ter alguma informação. Toda semana ia conversar com alguém. Ah, você não sabe dessa história. A história todo mundo conhece. Mas eles não têm ideia do que realmente aconteceu com essa motocicleta. É, uma pena, Iaçuda. Mas calma, que a história é boa e não acaba por aqui, não. Quase 50 anos depois daquela tarde em São Paulo, Miki Omura se reencontrou com a sua R125. Lá estava ela, lado a lado de alguma das motos mais poderosas e vencedoras de todos os tempos. A lendária R125 ganhou uma réplica baseada em desenhos e fotos resgatadas do passado. E quem diria tudo começou em Interlagos, zona sul de São Paulo. E você acredita que lá também foi um ponto de chegada de uma outra viagem insana de quase 6 mil quilômetros com uma R125? No próximo episódio a gente te conta tudo.